Fala galera, beleza? Aqui é o Mogo do S44, eu me empolguei um pouco aqui com o Rasa, vocês vão perceber aqui. Eu peguei o Haku Reanimação, achei o bicho que ajuda as estrelas bem bacanas pelas coisas que ele oferece, como plano pra água e vento, ele dá esotérica e já resfia, você consegue soltar ele 3 turnos seguidos se você tiver chakra, e ainda bate 30% de dano extra em quem não for reanimado. Então eu tô dando uma arriscada aqui, eu nem acabei de despertar, dá pra ver aqui o Rasa e o Haku aqui sem despertar, mas vamos lá, seja o que Deus quiser que eu acho que é uma compra que com 3 estrelas vai ficar bem bacana. Tô usando aqui o Speedinha de Areia, pra já tirar os buff logo no começo, porque se o Naruto combar eu consigo dar paralisia já em 3, 4 nego, e aumentar o dano também, né? Sem contar que eu posso adiunir o dano da galera. Colocando os clones, bastante clono aqui pra dar uma salvada, principalmente eles que são 2 estrelas, e o Naruto aqui com aquele clone chato pra caralho dele, pra dar uma protegida na dançarina. Tô usando a passiva aqui do Dessa de Rinjutsu, que vai buffar aqui o Raku e o Rasa. O plano do Raku vai buffar todo mundo, que é todo mundo do vento, ele buffa água e vento, então ele se buff, buffa todo mundo. Acho que a gente vai conseguir aí um buff de 80%, 100%, dependendo do personagem, manja. E vamos ver o que vai dar aqui. Vou rezar pra não pegar os caras de Itachi, que senão vai dar um estrago bonito na minha comp. Mais tarde, lá pela terceira ou quarta luta, se tudo der certo, eu tenho uma outra variável. Ixi, essa comp de cura infinita eu tô fudido que eu não tenho status. Vamos ver a força aqui, 56k. Apesar de não gostar da comp dele, ele tem que respeitar, né cara. É um jeito dele se proteger e tentar ganhar dos caras com muito mais força, porque o dano é absurdo. Então, ele se curando muito aí, fica bem difícil de matar ele. Vamos ver o que vai dar. Vamos tentar roubar no jogo aqui. Só ter esoterica do lado, depois deu certo. Agora acho que já era GG. O que o resto é só cura, não tem dano nenhum, aos poucos mata. Sem contar a diferença de força, né. Deu bom. E eu preciso arrumar aqui o narutinho que deu ruim. O clone dele. Vamos lá, esse 25. Meiterumi, salve lá. Essa comp de Saturobi é bem roubada. Ele tira a resistência, ele se protege de status. Uma comp de uma comp meio chatinha. Tem bastante buff, não é que eu roubei o plano aqui. Tentar guardar a esotérica aqui da dançarina para quando ele ir se proteger. E vamos para cima do dançarina aqui, não, vamos para cima do sarutobi. Ele vai limpar os status, mas não tem problema, a gente vai ter que tentar ganhar isso na força bruta mesmo, porque senão a dançarina vai para o saco já. É, tomei aqui, vacilei, burro para cacete, olha galera, diz aí. Tem que se apanhar mesmo para parar de ser burro, mas tudo bem, agora fodeu que estou sem clone. Nesse próximo turno a gente tem o Haku, tentar matar esses chamas aqui, vamos ver o que vai dar. Se ele for esperto ele usa o danzo logo, mas acho que não vai dar tempo. Ele deve guardar o danzo para usar no sarutobi aquela roubadinha básica. E eu vou com o Naruto de novo no danzo para ver se eu servo ele e aí ele não consegue reviver o sarutobi. que ele vai levar um personagem meu e vai doer. E aí e aí e aí foi no Naruto eu acho é, já era o narutinho mas pelo menos o Naruto tá ganhando aqui se eu não tivesse vacilado naquela hora vai ser tudo bem morrendo o Goku, deu um dano bom 7k, já mesmo sem Tuan sem clone tá bom pra caralho cadê você narutinho tem que mexer de novo aqui a gente pegar, ué não é foda né a gente é uma esotérica numa dessa perde o ninja crucial não acaba o torneio mas tudo bem olha lá o mestre Lumei ali salve salve Lumei ixi, Tobi sensei aí fodeu salve Tobi 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 meio dos primórdios na internet com os videozinha do Naruto e vamos vamos gastar tirar os escudos não é que eu vou atacar ele aqui mas na próxima vamos ver eu acho que ele ganha primeiro ataque não tenho certeza na dúvida a gente já bate nesse azul aqui esse combate vai ficar bom é, eu levo o primeiro ataque vou parar esse azul aqui pra não dar o Izanagi depois quando precisar não vai combar a maravilha reduzir o dano dele próximo turno a gente vai ter Tobirama antes que vai doer demais esse Tobirama mas tudo bem deixa ele bater antes que eu não sei pra onde ele vai mas se não combar já já tá bom é não como boa deixa ele atacar primeiro que a gente dá imobilidade em todo mundo e agora a gente solta uma sequencia de esotérica aí pra ver se dá aquele dano vai imobilizar a galera perfeito não imobilizou o dano esse já tá lá agora eu acho que o narutinho finaliza e aí aí a gente ainda tem o Haku aí pra completar bom, ó deu bom e aí e aí e aí e aí e aí acho que a minha heterônima aqui ficou ficou meio brava falando que minha comp é lixo não tem problema que importa que a gente ganhou e que a gente tá testando a comp né e aí uma final sábios refino é importante não dá pra ficar testando a comp e no sábios pelo menos eu prefiro evitar aí com uma comp segura nos sábios e torneio que o prêmio não é tão bom assim testar umas coisas diferentes Deu até que ta bacana da comp, ta batendo legal, mesmo sendo 2 lindas e 2 estrelas Ficou bem bacana, tchau, clones, não até que não foi, ta bom Vamos aproveitar aquele, vamos ver se ele vai usar, que ele não vai usar Eu uso um rabuzinho aqui na proxima rodada Eu vacilei para ter botado errado de novo e é por isso que eu tenho que me fuder, né gente? Tá bom, pelo menos ele não vai pombar E eu guardo para o proximo turno Ou não, eu posso gastar agora só para acabar com esse Naruto aqui Tirar mais uma vida que ele vai curar, mas tudo bem O repelimento ali quase matou chamas, infelizmente não matou Essa Sakura sozinha agora fica um pouco mais rasca que estou Vamos testar aqui, tinha feito uma outra versão Trocando o rasa pelo tubirama para bufar mais Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver o que vai dar aqui Repelimento Repelimento causa queda Repelimento Repelimento causa flutuação Flutuação Vão causa voo Vão causa repelimento Vai diminuir um pouco o combo, mas vai ganhar no buff Vamos ver o que vai dar Eu acho que vai pegar um... Aí, 76k de força, agora deu ruim para a gente Se selar o Naruto Se selar nessa arena Vamos ver se a gente força ele Eu acho que ele vai selar o Naruto Essa é uma maravilha Tem o primeiro ataque, não preciso tirar tanto o buff dele Que eu estou segurando o plano Não é lâmina Não é lâmina Eu não consigo bater aqui com a... Com o macuzinho Para tirar esse escudo aí Pelo menos Tirar o escudo já Já é alguma coisa Vamos ver se a gente mobiliza essa... Bater Bater Na Sakura Não quero ela curando muito Eu acho Vai doer Vai matar no combo Duas estrelas com a força que ele tem 76k de força Vai matar Não matou, graças a Deus Ainda temos uma chance O problema O problema é que agora eu estou sem esotérica Só para o Tobirama Que está em último movimento Ele tem meio terume antes Que vai me selar em algum lugar Provavelmente Vai vir no Tobirama Ou vai tentar matar a Raku de primeira Foi no Tobirama Não se amou Maravilha Então vou aproveitar para Dar aquela pancada Que a Raku vai morrer Eu quero dar um dano bom antes Talvez mate 1 a 1 Mato Maravilha Deu um dano absurdo Aliás, um dano bem foda mesmo Acho que essa comp ficou até melhor que rasa Por um lado Apesar de perder um pouco Da paralisia O dano aumenta demais Deu bom aqui gente Obrigado aí Acabou